Bom dia pessoal, há muito tempo que eu tenho um desejo de gravar vídeos que retratem a realidade do rio Itapecuru. Neste especificamente, eu vou retratar a questão da navegação fluvial sobre o rio Itapecuru. Bom, o rio Itapecuru foi fundamental para a colonização do interior do Maranhão. É uma vez que lá nos primórdios não havia ferrovias nem BRs e os caminhos eram poucos e longos. Quando a expedição francesa chegou à eleição de São Luís em 1615, o padre Cláudio Abrevilli, ao relatar as coisas que existiam na ilha de São Luís nas Redondezas, ouviu do cacique de Apiaçu a palavra Itapecuru, que se referia ao rio Itapecuru. E desde aquele momento, os franceses já sabiam que para colonizar o interior do estado, eles precisariam subir os rios e assim ficassem as rainhas. Bom, nós sabemos que não deu certo, os franceses acabaram sendo expulsos pelos portugueses em 1615, liderados pelo Geron de Albuquerque. E aí os portugueses também fizeram a mesma coisa, mapearam os rios para poder chegar ao interior do estado. O ponto fundamental dessa colonização do rio Itapecuru foi a construção da fortaleza de Veracruz em 1620, por Bento Maciel Parente, que possibilitou o Antônio Muniz Barreiro a construir os primeiros engenhos de produção de açúcar, que ficaria mais ou menos atualmente onde hoje é a cidade de Rosário, a cerca de 6 quilômetros abaixo da cidade de Rosário. E aí, esse fluxo entre o rio Itapecuru e a ilha de São Luís, dava-se apenas por pequenas canoas e pequenos botes, né? Que dificultavam um pouco. Esse ciclo funcionou de 1620 até 1840, 1839. Porque quando surgiu a balaiada e o Duque de Caxias foi colocado aqui para pacificar a província, como ele mesmo chamava de o pacificador, ele percebeu que essa navegação era muito deficitária e não sofria toda a necessidade da população, nem de escoamento da produção e nem de locomoção. Então, ele criou a Companhia Fluvial dos Rios do Maranhão e uma especificamente para o rio Itapecuru. E aí, começaram a surgir grandes vapores que viam se ingrar as águas do rio Itapecuru. A rota principal era de Caxias a São Luís. E aí, tinha vapores como o Caxiense, o Ipiranga, o Maranhense e tantos outros que levaram toda a produção do interior do estado até São Luís e de São Luís até a Europa, aos Estados Unidos. Esse processo, ele, por algum tempo, ele foi suficiente para suprir tanta demanda da população de escoar e consumir produtos que vinham de outros países, como transportar passageiros. Uma viagem de São Luís a Caxias, subindo o rio, durava em média duas semanas, isso num período de baixa. Aqui em Itapecuru, especificamente, por exemplo, em 1873, o dono ou os donos da agência da Companhia Fluvial era a família Madaíl. Por exemplo, José Eldorico Madaíl, ele era que vendia os bilhetes dos vapores da Companhia Fluvial. Só que, com o passar do tempo, devido ao assoreamento do rio, né, as grandes enchentes e as grandes secas, e o aumento da população, o rio não foi mais sendo suficiente para fazer esse trabalho. Então, quando o governador Benedito Leite trouxe o Afonso Pena Maranhão para verificar como o rio se encontrava, eles perceberam que o único caminho agora para fazer esse transporte de passageiros de produção já seria interligar a ferrovia de Caxias a São Luís, que já existiu um trecho de Caxias a Timon, atualmente. Então, aí o Itapecuru foi perdendo de vez a sua importância de rota de comércio entre a capital do estado e o sul do Maranhão. Até 1920 ainda era bem grande esse fluxo, até a década de 40, finalzinho da década de 50, alguns vapores subiam ainda, e na década de 60, praticamente, fundou essa navegação fluvial pelo Rio Itapecuru. Havia projetos de abrir o canal, de fazer dragagem, mas isso nunca saiu do papel. E, atualmente, é apenas pequenas que o nosso consegue fazer essa navegação pelo Rio Itapecuru. Não mais com o objetivo de locomoção de passageiros, mas apenas de vestimentos e alguns pescadores, que, em alguns trechos que outrora eram bem fundos, se utilizar motor, que eles chamam de motor rabeta, ainda há dificuldade ainda. Então, gente, bom dia. Esse é um apelo nosso para que tenhamos um olhar mais sensível pelo Rio Itapecuru. Obrigado.